Como é que eu posso ter feito? Que chorou na minha voz O que é submetido na hora? Que eu farei no cavaleiro Que nunca me dei um conceito Que eu não tenho a palavra Agora é o que você viu Aonde já se viu Ainda devia ser mais Passar certo já Que eu não tenho a palavra Se é assim que você Quer viver O que eu não vou falar Que eu não me escapar De nada você Só vai me arrepender Te esvazar A noite já me medir Te esvazar Te esvazar Te esvazar Te esvazar Que eu não tenho a palavra Te esvazar Que eu não tenho a palavra Se não me esquecer Só vai se abençoar Te esvazar Te esvazar Convidados para esse álbum Que se fizessem um pouquinho de barulho Com o Massacre riu 3 3 2 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL